Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor O amor se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Eu te negaria pra encarar tudo Que me acalma e muistol Quem acalma e te satisfaz tá pensaribution Sorri, vem colorisolar, vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Em céu cheiro e ar Na cor que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo o lápis Vendo em você Vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Se o coração bater forte e arder Se o coração bater forte e arder Na cor que o arder Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só reconheci suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já recebi Eu reconheci minhas cores nela e então eu me vi Está em cima com o céu e o ar, horas dos dias, semanas, meses, anos Décadas e séculos, milênios que vão passar Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías, braços, cabos, mares Polos e penínsulas e oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está, hoje você está Onde você está, as coisas são mais lindas Porque você está, onde você está Hoje você está, as coisas são mais lindas Entre as coisas...